O programa desta tarde de Manuel Luís Goxa, na TVI, ficou marcado por um incidente inesperado. Enquanto conversava com o casal Paulo Silva e Silvia Neves do programa A Experiência, eis que um dos projetores do estúdio queimou. Assustante-se, depois de ouvir um barulho repentino, o apresentador notou que se sentia o cheiro a queimado. Desde que não cai em cima de mim, brincou ainda, alertando a realização.